Se você tem dificuldade em subtração de números mistos, eu sou o professor Marcos Torre, do canal Matemática B2MT E para que você saiba como resolver subtração de números mistos, tá? Se você não for inscrito no canal, tá? Segue aí, deixe o like, compartilhe com os amigos de vocês e vamos para o vídeo Aqui é o seguinte, se eu pegar um número de exemplo 2, 1 terço somado com 3, 1 meio Aqui o número misto é isso, eu tenho um número inteiro e um número fracionário, tá? Numerador, denominador, número inteiro, numerador, denominador O que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu vou dar pra fazer o seguinte Eu vou dar pra fazer a cor, pra ficar sempre Primeiro eu vou trabalhar o individual, depois eu trabalho o EMC Então aqui eu faço uma modificação em noção Então eu multiplico, somo, repito, multiplico, somo, repito, multiplico, somo, repito Então, 7, 1, 2, 3, 2, 6, 6, mais 1, 7, sobre 3, 7, sobre 3, certo? 3, 2, 3, 2, 6, 6, mais 1, 7, sobre 6, sobre 3, mais É uma coisa aqui, multiplico, só uma repito, multiplico, só uma repito 2, 3, 6, mais 1, 7, sobre 2 Então, 7, sobre 2 E agora eu vou tirar o EMC Aqui eu vou trabalhar assim Deixa eu pegar uma cor, vai ficar aqui, 2, 3, 6 Gira a xuxa, 2, 7, 14, mais 3, 7, 21 Somando aqui, vai ficar exatamente 30 e 5, sobre 6, é uma repito de questão Certo? Não podemos fazer esse repito de questão de Sobitação de números mistos, tá bom? Agora, visto, é isso aqui, inteiro, tomado com ação Qualquer questão que você tem, você faz assim Até o próximo vídeo, que Deus quiser